O momento é de recomeço. Eu tô muito arrependida por tudo que eu fiz. A vida sempre vai apresentar novas oportunidades. Mas, nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu tenho medo muito grande do momento em que for confirmado quem é minha filha. O sentimento traz o alerta. Vamos encarar tudo isso como um novo começo. Vai ser muito mais fácil do que eu imaginei. Nesta quinta, seis e meia da tarde. Quando me apaixono. Eu tô muito mais fácil do que eu imaginei.